Verso 24, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 17, verso 24, diz o texto E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didrachmas e disseram O vosso mestre não paga as didrachmas? Disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra, os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios? Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que os não os escandalizemos Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter Toma-o e dá-o por mim e por ti Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Digam amém Aqui, essa narrativa, nós encontramos apenas no Evangelho de Mateus Sobre o tributo do templo, o tributo religioso Diferente dos outros Evangelhos sinópticos O Evangelho de Mateus, ele abrange uma particularidade sobre tipos de tributos Nesse texto, é o tributo que se paga na ordem do culto O tributo instituído na lei de Moisés E é um tributo que quando chega nos dias de Jesus É imposto religioso Diferente do civil, do que se pagava a Roma Do que se tributava Pedro, antes de ser discípulo, seguidor de Jesus É empresário do ramo da pesca E Pedro, na aldeia de Cafarnaum, teve o seu crescimento A sua prosperidade Sua casa, sua família E até ele tem uma sogra que mora ali na casa dele E dá um glória a Deus aí, aleluia É muito forte E com isso, Pedro cresce E não tem problema ou resistência sobre pagar tributo Um outro dado aqui É que Cafarnaum é a base, o QG central Do ministério de Jesus Jesus sendo de Nazaré Ele faz de Cafarnaum a sua base com seus discípulos Idas e vindas às aldeias, às circunvizinhanças Da Galileia, a Jerusalém, montes e balados Aonde quer que Jesus se deslocava A sua base era Cafarnaum E é um desses dias Em que Jesus voltando de missão Estão ali à espreita Para ver uma falha No ministério de Jesus, os religiosos Para poder descredibilizar O seu ministério E eles vão trabalhar Na pessoa de Pedro E eles perguntam O vosso mestre não paga o tributo do tempo? Duas dracmas Duas moedas de prata corrente da época Que era corrente lá na Galileia Cerca de 14 gramas De prata fundida Interessante isso E Pedro não negocia o discipulado Pedro, de forma veemente, diz Sim, meu mestre paga tudo O interessante aqui É que esse tipo de tributo Se pagava na ordem do culto Indo ao templo E não boleto chegando em casa Eu não sei você Mas lá onde eu moro Na minha residência É uma batalha espiritual Do dia 1º até o dia 15º Só chegando boleto É na sua casa também assim ou não? Eu estou sozinho nessa? Ou tem mais alguém Que vive isso aí? E pior que você pode orar Jejuar Que os boletos não somem Eles vêm E se você resistir Aparece no teu celular Até uma ligação da Suíça Você vai atender pensando Que a Europa é a estratégia De quem está cobrando A NET A Netflix Não sei mais de quem Hã? Tim Outro dia eu atendi um telefone Eu falei Meu Deus, a agenda da Europa Suíça Atendi Oi, alô Oi, aqui é da Tim Falei Vocês são da Europa? Não, não É só número Falei Forte, hein O que vocês querem? Não, para lembrar o senhor Que no tal dia está vencendo Não sei o que Deu a promoção Falei Forte Muito obrigado Pela informação Sangue de Jesus tem poder Aleluia Só que nesse dia aqui Meu amigo Passou Leandro O boleto foi bater Na porta de Pedro Por quê? Porque aqui Não é uma cobrança De um tributo religioso Isso é apenas O que é aparente Travestido Da cobrança É um tipo de afronta Para o ministério De Jesus E se a gente Não estiver ligado Muitos estão Sendo afrontados Não necessariamente Para padecerem De tal necessidade Mas é nesse nível Que o senhor Quer te levar A crescer em fé Nunca ore Para Deus Te dar fé Você crê Que ele te salvou? Você crê Que a sua vida Está nas mãos dele? Então sempre ore Senhor Aumente a minha fé E como é Que a sua fé É crescida? Nos embates São nos momentos Das impossibilidades Eu quero profetizar Aqui Em nome de Jesus Que nós estamos Começando Uma semana Que os céus Vão se abrir E será Uma semana De milagres Extraordinários Só crê Se crê Pega Recebe Faça alguma coisa Eu profetizo Em nome de Jesus Uma semana De céus abertos De provisão Do extraordinário Do sobrenatural De Deus Sobre a tua vida Aleluia Então a dívida Então a dívida Não é de Pedro A dívida Segundo os religiosos É de Jesus Eles querem ver Uma falha Pedro não negocia Por que Pedro Não negocia? Porque Pedro É ciente Que Jesus Não vai ficar Devendo nada Para ninguém Pedro é ciente Que Jesus Paga tudo Jesus Uma certa feita Declara Quando argüido Sobre César E o tributo A César Ele declara Dá a César O que é de César A Deus O que é de Deus No nascimento E na consagração De Jesus No templo Era o rito Do judaísmo Que se apresentasse Uma oferta Perante o altar Jesus não teve problema Desde o seu nascimento Jesus é consciente Sobre pagar Interessante Que Jesus Tem receita Entrada E saída Movimentação Financeira No seu ministério Tanto é Que nós vamos Analisar Lucas 8 Lucas 9 Nós vamos ler João capítulo 6 Capítulo 14 E vamos ver Pessoas Investindo No ministério De Jesus Pessoas Que eram Mantenedoras Do ministério De Jesus E Jesus Tinha até Um OIM Um ADM Administrativo Que era Judas Iscariotes Ele tinha Ele pagava A conta Interessante aqui É que se essa dívida Foi para Jesus Pagar Onde estava O tesoureiro É um entendimento É um entendimento Que eu tenho Do texto Ou Uma Ou duas Ou Judas Com os demais discípulos Estavam retardatários Ou foram para outro lugar Mas não Mas não estavam Estavam ali E existem situações De guerras Na nossa vida Que Deus Vai tirar Os nossos Portos Seguros Que Deus Vai impedir Que a gente Seja salvo Por alguém Que a gente Sabe Que pode resolver Nosso problema Não é para você Criar uma mágoa Uma ruptura Com alguém Que poderia Te ajudar E não te ajudou Mas é o próprio Deus provocando Em você O nível Da fé Não a fé natural Não a fé Óbvia Não a fé do coração Mas esses embates Provocam Em mim Em você Uma atitude De ativar A fé Sobrenatural O que é a fé Sobrenatural Pastor É quando você Sai da esfera Das coisas Humanas Das conexões Humanas E você Vai para a vertical Dependência Dependência Gera Presença Dependência Gera A presença Dependência Gera Presença Presença De suprimento Livramento Cura Provisão Portas Inimagináveis Se abrindo Dependência Gera O abrir Dos céus Aliando A terra E a terra Tendo que receber A resposta Da fé Da oração Da semeadura Do louvor Que liberamos Em tempos De crise Aleluia Eu ouso A declarar Que esta É uma manhã De resposta Eu queria Eu queria que você Procurasse a pessoa Mais bonita Que está A sua volta Eu já Achei Carinhosamente Olhe para essa Pessoa Mas o pastor Seu falou Que é a mais Bonita É pela fé Mesmo Pode olhar Começa A ativar Sua fé Sobrenatural E diga Assim O Cristo Que você Serve Não é Pego De surpresa Faça assim Para o teu irmão Você É pego De surpresa Diga Para o teu irmão Pedro Foi pego De surpresa Olha Para o teu irmão Diga assim Mas Jesus Estava dentro Da casa Monitorando Tudo Vendo Tudo Diga Para o teu irmão Jesus Está vendo O que você Está passando Você Não está Sozinho Sua casa Não está Sozinha Seus filhos Seu casamento Tem alguém Que recebe Essa palavra Se expresse Na presença Dele Nós Não estamos Sozinhos Aleluia Nós não Estamos Sozinhos Ainda que Pareça E Pedro Então Entra Para a sua Casa E quem Está no Centro Quem Está dentro De casa Yeshua Pedro Poderia Ir no No Itaú Personalité Ex-empresário Pedro Poderia Ir no Prime Bradesco Falar com Aquela Menina Do Bradesco Qual o nome Dela Hã? A Bia Do Bradesco A Bia do Bradesco Fica com ciúme Não É Bia Virtual Olha Até parece Ciumento Aqui sou eu Aleluia Pedro É o cérebro É o cérebro Eu 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 olho Para E falo Não 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 Quero Não Basta ter Ou não Ter Que você fala Poxa Se eu tivesse Essa picanha Essa maminha Toda arrepiada É salcatra É salcatra Né Você está aqui Ou não Aqueles dias Meu irmão Que você vai Para o shopping É você Meu irmão 70% De liquidação Você Meu irmão Você Que fica olhando Aquelas lojas De liquidação Meu irmão Aleluia E você Não tem Está tudo Estourado Cartão Limite Que você Queria Comprar Aquele Sapato Meu irmão Você está Entendendo Meu irmão Né Aleluia Você está Comigo Aqui Né Tudo Passa Prova Não é Para sempre Guerra Não é Para sempre Mas É nesse Momento Que a sua Fé Pode Estabelecer Um milagre Para sempre Ao invés De murmurar Libere Sempre Uma palavra Profética Coloque Sempre No lugar Do negativo Uma palavra Bíblica Ore Confesse Libere Declare A palavra Porque Quando você Declara A palavra Você já Está alinhando O que já Existe No reino Do espírito Para tocar A terra Escute Isso Uma palavra Liberada Que está Em alinhamento Com os céus Abre os céus Uma palavra De murmuração Abre a terra Para você Se jogar nela Você está aqui Ou não Então o tesoureiro Não estava lá Mas Pedro Falou assim Ele paga Paga tudo Paga tudo E quando não tem Quando está No vermelho Ele multiplica Aleluia O que fazer Quando as impossibilidades Tocam a porta Da nossa casa Não tem o que fazer Eu estou falando Para pais Esposos Eu estou falando Para maridos Estou falando Para esposas Estou falando Para profissionais Liberais Empresários Funcionários Públicos Estou falando Para desempregados Estou falando Para alguém Aqui Que existem Situações Que o que tinha De ser feito Foi feito Mas faça Como Pedro É o que você está Fazendo hoje Nessa manhã Que pastor Você deixou Os cobradores O problema No seu devido lugar E foi correndo Para o altar Você chegou Aqui hoje Nesta manhã Porque aqui Está Jesus E Jesus Por causa Da tua adoração Por causa Da tua prontidão De não negociar Com a guerra Para estar com ele Você veio aqui E agora é ele Quem te diz O que te parece Meu filho Eu vou mudar Aqui o que te parece Para que você Entenda o sentido Quando Jesus Disse para Pedro O que te parece É como se Jesus Dissesse para Pedro O que ele vai dizer Para você Ou te perguntar O que está havendo Com a tua vida Meu filho O que está havendo Com a tua vida Minha filha Esse problema Não é para por fim Esse problema Não é para calar Tua voz Oh meu Deus Esse problema É para ser resolvido Você foi pego De surpresa Mas eu Senhor Da tua vida Jamais serei pego De surpresa Diga para você mesmo Diga assim Eu sou filho Efésios capítulo 1 Verso 4 Diz que Nós fomos Eleitos nele Antes da fundação Do mundo Antes de você Ser formado No barro Ou do barro Ele te criou Imagem e semelhança Você foi Eleito nele Antes de todas as coisas E ser eleito Em Deus Fala de paternidade E você sabe Qual foi a marca Pelo qual ele nos Atraiu Pelo amor Então diga Para você Diga Eu sou um filho Amado do pai Como ensaio Pode melhorar Diga Eu sou amado Do pai E o fato De você ser filho Amado do pai Não te isenta De sofrer Represálias Não te isenta De passar Pelos embates Mas pelo fato De você ser filho Do pai Os embates Que vem diante de você É para a tua promoção Porque você foi Eleito nele Em amor A sua presciência O tempo da eternidade Que a mente humana Que o nosso cronos Não consegue medir Na presciência Ele te atraiu Com benignidade E selou você Com amor E qual é o amor Que ele te vê O amor Que ele vê Com o filho amado Jesus Aquele que nos tornou Nele Com herdeiros De toda glória De toda eternidade Aleluia Aleluia Você é amado Receba o amor Do pai Que o amigo Espírito Santo Nesta manhã Batize você Com o amor Do pai Você não é órfão Você não é bastardo Você é herdeiro Da promessa Você é eleito Nele Aleluia Quem quer comer Uma picanha Daqui a pouco Diga amém Só me dá O endereço Que eu vou lá Com a minha esposa Quem quer Almoçar comigo Só me convidar Eu vou pra onde Você quiser Brincadeira Pedro Pega um anzol Fisga o primeiro peixe Que você pescar Tira o estátua Paga por mim Por ti Escute isso Os dias esquisitos Que não estavam No planejamento Do teu checklist Provocam uma fé Sobrenatural E a fé sobrenatural Te faz Realizar Ou ter atitudes Extraordinárias Que em dias comuns Você jamais os teria Vou falar de novo Os dias excepcionais Os dias que não Estavam no script Porque você Não negociou E você está Na presença Do teu Senhor Ele ativa Essa fé Sobrenatural Em você E dá você A oportunidade De realizar Ou ter feitos Extraordinários Que em outro Tempo Você jamais Faria Como assim? Pedro já não Pescava de anzol Jesus quando o conheceu O primeiro púlpito Cedido Foi o barco De Pedro Prega aí Jesus Você está aqui? Jesus quando Chamou Pedro A segui-lo Pedro é empresário O que ele mais tem É coleção de redes O problema Que muitas vezes A gente quer viver O milagre Sobrenatural Com aquilo que a gente Acha que é grande E se Deus Está no negócio Deus é grande E grande Pode se tornar O anzol Que ninguém dá nada Tem muita gente Querendo resolver A sua vida Com as redes Da vida Ei O que vai fazer A diferença Não é o que você Acha que é macro O que faz a diferença É a fé sobrenatural Naquilo que Deus Te deu para empreender Te deu para sonhar Te deu uma palavra Te deu uma direção E sobre essa direção Se você for fiel Você terá história Para contar Com o anzol Do que juntando Todas as redes Você não teria História para contar Escute isso Porque Pedro agora Tem a opção De falar Jesus eu vou de rede Porque quem entende Do assunto sou eu Escute isso Agora ele vai ter Que encarar Os concorrentes Ele vai ter que Atravessar os concorrentes Porque ele vai ter Que ir na enseada Da Galileia Pescar Ele não pesca Num poço Dentro de casa Ele tem que Atravessar E encarar Todo mundo E as pessoas Que conhecem Pedro Vão olhar E vão fazer Comparação De quem era O Simão O empresário E agora O que ele se tornou Caminhando com Jesus Imagine as pessoas Dizendo E ela faliu Quebrou Porque Pescar de anzol Na mentalidade De um pescador É coisa de amador Não estou falando De molinete não Eu estou falando De anzol Para aquele tempo Era algo vergonhoso Para quem era Top da pesca Porque pescar de anzol Era para garoto Aprendendo a pescar Na beirinha do lago E Jesus E Jesus Trabalha o eu Do Pedro São nas horas difíceis Que o Espírito Santo Vai tratar Aonde Em outro tempo A gente não abriria Espaço Para ele tratar Você está aqui ou não? Agora Pedro Sai de casa Bota o bloco Na rua E vai pescar O peixinho Por que pastor? Porque Pedro Decidiu Não viver Em função Do que os outros Iam achar E dizer Pedro Decidiu Ficar com a voz De Jesus Fala para três aí Você vai ficar No que estão Dizendo Ou com a palavra De Jesus Pergunta para três As pessoas Ou Jesus Fala Diga assim As pessoas Fala não Fala Diga assim As pessoas Não vão pagar Sua conta Muitas delas Não vão Nem celebrar O dia da tua vitória Diga para o teu irmão Mas Jesus Estará contigo Antes Durante E depois Decida Ficar Com a palavra Que sai Deste altar O que estão Dizendo Na internet O que estão Falando lá Onde você mora Querem Desconstruir A tua fé Querem Falar mal De você Ei Você já Está acima Disso Você sabe Por que o problema Veio para Pedro Porque Pedro Tem uma fé Ativada Para resolver Problemas Que O que podia Assinar o cheque Jamais teria Diga para o teu irmão O dinheiro Compra coisas Mas a fé Cria O dinheiro Compra coisas Mas a fé Cria Terminando Para a gente orar Olha que cena Olha que cena Ela é profética Câmera Você está Você está aqui Você está aqui Ou não Então Jesus Não trabalha Com Pedro Com alternativas De milagre Se não for o primeiro É o segundo Se não for o segundo É o terceiro Não É o primeiro Olha aqui Enquanto tem um peixe Morrendo asfixiado Com problema Pedro tem a solução Para o problema Do peixe São nas horas difíceis Que Deus vai usar você Para resolver problemas De pessoas Que vão chegar até você E você na maior crise Querendo resolver seu problema E aquela pessoa Poderá ser uma conexão De Deus na terra Porque você tem O que ela não tem E ela tem O que você precisa Você está aqui ou não? Fala para alguém Diga assim Deus vai botar muita gente No teu caminho Profeta Sacode a mão de alguém Diga assim Essa paz Essa unção Essa graça Esse amor Tem muita gente Precisando do que você tem Que pagaria milhões Para ter a paz Que você Escute Eu não sei Mas É uma conjectura Pedro Pastora Érica Tendo que procurar Anzol Pastora Fran Está empoeirado Senhor Eu tenho rede Não é anzol Procura daqui Procura dali Limpa Põe lá O nalho A corda A isca Dá trabalho Escute isso Esse anzol Representa Aquilo que você é bom No que faz Aquilo que muita gente Olha e não dá Não dá nada Quem sabe Até você mesmo Olha e diz assim Isso resolveu por um tempo Agora não E o Senhor está dizendo Para mim e para você Volte ao primeiro amor Volte às primeiras obras Volte a realizar com simplicidade Porque o que faz a diferença Não é o que fazer É se a minha palavra Está respaldando Eu estou te dando a palavra Vai Vai nessa tua força Gideão Vai naquilo que muitas vezes Você acha que não vai surtir Resultado Mas na minha palavra Um anzol Te fará Viver O sobrenatural Quem está me ouvindo aqui? É código Aleluia Peixe na Bíblia Simboliza a figura do ser humano O mar é a vida É o histórico da vida Da sociedade Tem muita gente pior que você E muitas vezes a gente deixa de evangelizar Falar de Jesus É o nosso anzol Chamada evangelização Porque a gente condiciona Ser ganhador de alma Se a nossa conta for paga Cuida das coisas de Deus Mergulha na obra de Deus E aquilo que você não está podendo fazer Se prepare para o sobrenatural Olha o anzol Tem um cara morrendo no pecado Na prostituição Asfixiado E ele está olhando para você E dizendo Eu queria ter uma vida igual a sua Quando Pedro pesca E tira o peixe O Senhor está dizendo para mim Para você Que vai usar você como referência Para trazer pessoas para ele Para viver o nível da fé Que você está vivendo Aí você olha E se autodiminui Você fala Não, eu não sou Você está no nível Que tem pessoas Que você talvez nem saiba E elas querem O nível da fé Que você tem E Deus vai usar você Nesse tempo Para trazê-las Para Cristo Pesca e pague da fé Tirou A cobrança era Moeda de prata Na frente dos cobradores O Senhor já antecipou Dizendo Pesca um estape Moeda de ouro Pastor Por que Jesus vai pagar Uma dívida de prata Com ouro Porque a prata E o ouro É dele Eu vou falar de novo A dívida Era moedas de prata Na frente dos cobradores Jesus diz para Pedro Pesca um estape Estape É moeda de ouro A Gê O capítulo 2 Verso 8 Diz Minha é a prata Meu é o ouro Diz o Senhor Dos exércitos Ele sabe De que maneira Vai pagar Ele sabe Com que vai pagar Ele sabe Como vai realizar O que você precisa é Obedecer Fique de pé Aplaudindo a Ele Cadê o louvor? Aleluia Aleluia Fala para três Ele vai pagar tudo Fala para três Diga Ele vai botar Conexões Na sua vida Diga Comece a adorar Ele Que os céus Vão se abrir Diga Pare de abrir A terra Murmurando É tempo De abrir o céu Fala para o teu irmão É tempo De abrirmos O céu Oh meu Deus Quanto que era a dívida? Eles vão cobrar a dívida de Jesus É Jesus que diz assim Paga a minha E a sua Eles nunca cobraram a de Pedro Eles usam Pedro Como bode expiatório Porque o diabo trabalha assim Tu não é crente? Tu não é dizimista? Tu não está na igreja? Por que você está passando por isso? Olha o que o diabo quer fazer Pegar uma brecha No ministério de Jesus Mas também minar a fé de Pedro Aí o que Jesus faz? Quando você vier Você vai pagar O que estão me cobrando E você não vai mais Passar por essa saia justa Você vai se antecipar Você vai pagar O teu adiantado O que começa no negativo Quando você encontra Jesus O saldo se torna Positivo Pagando ou juntando Duas dracmas de Jesus Com duas dracmas de Pedro Quantos dracmas somam? Quantos dracmas Quantas dracmas somam? Sabe quanto valia Uma moeda de ouro? Um estáter? Quatro dracmas Fala para alguém Olha aí Fica de frente Pelo menos Diga assim O negativo Na presença de Jesus Vai sobrar Você vai se antecipar E o que Jesus fez com Pedro Jesus está dizendo Para você Estenda as mãos Para o teu irmão Diga assim Você não vai ficar mais Na mão de ninguém Você não vai ficar Na boca de ninguém O céu vai se antecipar A terra Haverá livramento Haverá resgate Haverá restauração Libertação Salvação Cura Romper de portas Prosperidade Quem pode adorar ele? Tire um minuto para adorar Aplausos 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 Eu quero orar por você Que entrou aqui hoje Afastado dos caminhos do Senhor E só você sabe O nível de afronta Que você teve Na entrada Na porta Do teu coração Só você sabe o que você tem sofrido E o Senhor está aqui dizendo Filha, filho, eu não mudei o meu plano Acerca da sua existência Não importa quem feriu, quem machucou O que importa é que o bálsamo de Gileade está aqui Para cicatrizar essa dor Você que talvez nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida E quer entregar a sua vida para Jesus A você que quer retornar, você que quer entregar a sua vida Eu vou te pedir com carinho, saia do teu lugar Vem aqui na frente, eu quero orar por você Enquanto o louvor vai estar ministrando, saia do teu lugar Faça como Pedro fez, ele veio até Jesus Isso, venha, primeira pessoa, aleluia Vamos louvar